E aí galera, beleza? Então, hoje tem que fazer o desafio da gafa Agora a gente vai fazer um tipo um mini duelo entre eu, o Lucas e o outro Lucas que tá atrás da câmera E aí ó, ele acabou de dar um oizinho Esse aqui é o do canal o Lucas Momba que arte, que ele faz muitas artes maravilhosas Quem tá atrás da câmera é o do canal AOLO, o Milo Kamba aqui O duelo vai funcionar assim, quem acertar três vezes a primeira garrafinha ganha E no caso quem perder vai ter que pagar aquele desafio maroto, né? É isso, bora lá Aí eu acerto daí Bom, a ordem vai ser, vai começar pelo cameraman Que apareceu aí Isolados E depois você quer falar Acabou de quebrar meu microfone, tá? Eu não fiz nada aqui, na moral E fio de cabo, eu acabei puxando e quebrou E depois E o último vai ser assim vai Então pessoal, eu sou o primeiro Vamos dar um espaço aqui no pesco Vai de caramba Vai de caramba Vai de caramba Ganha Já foi, né? Pra começar bem Peraí Filha da puta Aquela errada básica, né? Vai, agora o Lucas Momba aqui Já tô com um pontinho Que vai para a jogada Momba aqui Iê Ufa Agora é a hora que eles vão perder, né? Não Não Mentira que ele acertou Mentira Ele tava errado Ele tava errado Agora que eu vou sentar Ação Vai, agora é a vez do Lucas Silva Agora é o outro Ele erra Eu faço Errou Vai, agora tu faz pra empatar com ele Tá, você não vai sentar? Eu? É Você vai estragar meu fone também? É Cala a boca Cadê? Errou Ai, não Eu perdi É só se eu acertar agora Você perde Perdi Agora é a hora da tensão Se eu acertar Ele perde Não Não Erra, por favor Não Não Porque eu vou descarcar Dois pra mim Um pra ele Zero pra ele Se eu acertar eu vou ganhar Ele vai ficar em segundo E ele vai ficar em último Para, por favor Agora é a vez do Lucas Silva Errou Pode errar, vai Boa Boa Bom, agora se eu errar Eu, sei lá Eu fico tão pensando que eu tenho que acertar pra ele perder, entendeu? Errou Ai, agora é a corra Bombar que chora Tem que ser um Bombar que chora Bombar que chora Olha, você tá Eu perdi, tá bom Vamos, vamos Você não decidiu o que eu vou ter que fazer E eu também vou ter que ter o consentimento Se não mata Tá ligado O que? Se eu não vou pegar uma malária O Lucas Mamac perdeu, né? Porque eu sou muito habilidoso Eu tinha que ganhar de todo mundo, né? E agora ele vai ter que pagar aquele desafio Aquele desafio bem, bem ruim Ele vai ter que fazer alguma coisa Que a gente vai decidir Não sabemos ainda Mas é isso Ele vai ter que pagar um desafio Quando a gente já tiver pensado no desafio Quando a gente tiver pensado no desafio A gente volta Mas, bom galera Foi isso, gente Se gostaram Se gostou Não esquece de deixar aquele like Que me ajuda muito, né? Também se inscreve no canal Pra gente tirar 800 inscritos E se inscreve no canal As pessoas que participaram Do canal, né? Do canal Que participaram Do vídeo, né? Que vai estar aí na descrição O canal dessas pessoas Se eu não me esquecer Eu espero que eu não me esqueça Mas é isso Divulga também o canal Pra todos os seus amigos Pra gente chegar A tua esperada marca De 800 inscritos E tem mais alguma coisa que fala Ah! Me segue naquele Twitter Naquele Instagram Que eu tenho, né? Que não tá aparecendo Em algum lugar da tela O meu Twitter E no meu Instagram Me segue lá Que é importante Pra ficar bonito de tudo Não perder nada, né? E... Mas é Foi esse vídeo E pra finalizar Com chave de ouro Eu vou acertar A Rafaia aqui Pra vocês, ó Black Beatles in the city Be back immediately To confiscate the money Sem flowers, but you said you didn't see you Eu vou acertar Eu vou acertar Eu vou acertar Eu vou acertar